Vamos agora lá para Campo Grande, deixa eu colocar aqui então a minha querida Thaís. Oi Thaís, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Ruth. Bom dia a todos aí também de Três Lagoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o dia de finados, né? Nessa terça-feira que deve movimentar aqui os cemitérios de todo o Brasil, de todo o Estado. Aqui em Campo Grande, por exemplo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura estima que os campograndenses vão movimentar bastante aí os cemitérios, cerca de 20 mil pessoas estão sendo esperadas, né, para esse dia. E a orientação, Ruth, é para que as pessoas utilizem, né, esses procedimentos de biossegurança, como o uso de máscaras, que é obrigatório, o distanciamento social também, até para evitar aglomeração na parte interna dos cemitérios. Só reforçando que o cemitério Santo Antônio e São Sebastião e o Santo Amaro passaram por manutenção recentemente, né, eles passaram por vários serviços, de corte de capim, tapa-buraco nas vias e circulação interna. Além também de pintura nos muros e no meio-fio. A Guarda Civil Metropolitana aqui da capital vai monitorar essas regiões ali do cemitério, onde a estimativa, como eu disse, é de 20 mil pessoas nesse feriado. Vale reforçar que também a previsão do tempo para amanhã é de céu nublado, há possibilidade de chuva só no final da tarde. E ainda falando sobre o tempo, a capital encerrou o mês de outubro com um acumulado de chuvas bem acima do previsto, né, isso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A estimativa era de 105,5 milímetros, mas ela foi ultrapassada chegando aí a 179,8 milímetros no mês. Então, não há a previsão de chuva, né, para pelo menos no começo da manhã, deve chover no finalzinho da tarde. A gente segue acompanhando essas informações aqui de Campo Grande. Bom, Thaís, muito obrigado. Viu informações completíssimas até para o pessoal poder se programar, né, porque a gente sabe da movimentação nos cemitérios no dia de finados, né, então, muito provavelmente, a galera com essas informações passadas aqui vão optar, acabar optando por ir de manhã, né. Exatamente. A gente, inclusive a CISEP, né, que é essa Secretaria Municipal de Infraestrutura, ela orientou também que as pessoas não levem vasos de plantas, até porque a gente está na época de chuva e pode correr o risco, né, de acumular água e isso causa aí a dengue. Então, eles orientaram as pessoas para que levem outros tipos de ornamento, né, para homenagear os entes queridos, né, que se foram. É isso, Rúdi. Perfeito, viu? Um forte abraço para você e para todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN Campo Grande.